Estamos no município de Saudade Iguaçu, em frente ao Paço Municipal, onde foi realizada uma reunião entre lideranças dos poderes executivo e legislativo dos municípios de Chopinzinho e Saudade Iguaçu. A pauta da reunião é referente à mudança da comarca de Saudade Iguaçu, que estava localizada em São João e retorna para o município de Chopinzinho. Estiveram presentes na reunião os prefeitos e vereadores de ambos os municípios. O prefeito de Saudade Iguaçu, Mauro Censi, comenta sobre o que representa para o município o retorno da comarca para o município de Chopinzinho. Primeiro agradecer aqui o prefeito Álvaro, o presidente da Câmara, os vereadores de Chopinzinho, que vieram aqui em Saudade Iguaçu hoje, num dia que estamos retornando à comarca de Chopinzinho. dia 18, agora no dia de hoje, 18 de junho, passou na comissão na CCJ do Estado do Paraná, já vai à Assembleia, então já é votado. Saudade Iguaçu já retorna à comarca de Chopinzinho. Muito importante para nós, eu acho que aqui para o sudoeste também foi importante Saudade Iguaçu ter ido à comarca de São João no ano 2012, porque conseguiu abrir mais uma comarca aqui no nosso sudoeste, mas hoje a gente vê que São João aí está com quatro municípios, com bastante processos, ainda é uma comarca de nível primário, ainda não é intermediário. E Chopinzinho, como está uma cidade sozinha agora, Saudade retorna novamente para Chopinzinho, lá já é uma entrância intermediária, então já tem uma agilidade maior na questão dos processos também, que podem agir melhor, já tem um fluxo melhor aí, e também para nós aqui do município de Saudade Iguaçu uma comodidade. A ligação nossa com Chopinzinho, bastante gente aqui da nossa população pedia quando que seria o retorno de Saudade Iguaçu à comarca de Chopinzinho. Então, nós tivemos no ano 2016 o retorno do cartório eleitoral e agora, nesse ano, nós estamos retornando definitivamente toda a comarca para Chopinzinho. Muito importante, eu acho que ganha a nossa população, principalmente nessa questão da ligação, da distância, da comodidade que nós podemos ter. Também o judiciário ganha na questão da agilidade dos processos que possam acontecer, então tudo isso para Saudade Iguaçu é um ganho. Hoje nós estamos felizes em anunciar novamente o retorno de Saudade Iguaçu à comarca de Chopinzinho. O prefeito de Chopinzinho, Álvaro Dênis Escolaro, falou sobre a agilidade nos processos que a mudança trará. Nós sabemos que essa conquista é uma conquista de ambos os municípios, tanto o município de Saudade Iguaçu quanto o município de Chopinzinho, terão vantagens em estar retornando à comarca do município de Saudade Iguaçu, pertencendo à comarca de Chopinzinho, e com isso a gente sabe que esse clamor popular foi atendido. O prefeito, os vereadores aqui de Saudade levantaram esse pleito da população. Em conjunto nós trabalhamos um ofício em junho de 2017 para o presidente do Tribunal de Justiça, manifestando esse interesse de ambos os municípios e os benefícios que nós traríamos para a população. Benefícios de facilidade de acesso, é uma distância menor, benefícios da própria comodidade, que muitas pessoas têm vínculos com empresas, com bancos, com comércios de Chopinzinho, então fica mais prático para o saudadense ir até Chopinzinho para tratar de outros assuntos, não apenas da questão do judiciário. E sensibilizamos o Tribunal de Justiça considerando o volume de trabalho, que tem o número de processos que tem na comarca de São João e o número de processos que tem na comarca de Chopinzinho. Hoje, Chopinzinho tem dois juízes e dois promotores, uma instância intermediária, que estava atendendo apenas o município de Chopinzinho. Quando foi criada a comarca em São João, saíram os demais municípios e permaneceu somente Chopinzinho. Então, hoje existe uma condição de trabalho melhor para a comarca de Chopinzinho, e por isso que os números do estudo que foi feito no Tribunal de Justiça comprovam que há essa viabilidade de saudade de Iguaçu retornar para a comarca de Chopinzinho. O presidente da Câmara de Vereadores de Chopinzinho, Rogério Pereira dos Santos, e o vereador Neide Lar Bocalon, também falaram sobre o assunto representando suas devidas casas legislativas. Então, a importância dessa reunião hoje em saudade de Iguaçu, uma notícia que veio trazer benefícios não só para a saudade de Iguaçu, mas também para a Chopinzinho, tendo em vista que a comarca de Chopinzinho, a saudade já pertencia a Chopinzinho. Então, primeiramente foi o eleitoral e agora está indo o restante, o judicial, para a comarca de Chopinzinho. Ficamos muito felizes, uma conquista da Câmara de Vereadores de Chopinzinho também, de saudade, parabenizar os vereadores que foram até a capital procurar os seus representantes e hoje se consolida aí essa saída de saudade de Iguaçu, voltando então à comarca de Chopinzinho. É gratificante, né? Porque era uma necessidade da população e nós representamos a população e todo o trabalho em conjunto, o resultado sempre é positivo. A população nos cobrava, mostrou isso numa pesquisa, que mais de 80% queria que voltassem ao município de Chopinzinho, trabalho em conjunto entre o município de Saudade e o município de Chopinzinho, Câmara de Vereadores e a sensibilidade dos deputados. Nós estamos retornando ao município que se diz assim, município mãe no passado, né? Facilita mais para a nossa população e o resultado disso tudo é um trabalho em conjunto. Com informações para a TV Chopinzinho, repórter Leandro César de Abreu.